Uia! Corrúbido! Caraca! Ui! Meu Deus! O que é isso? Quase que papo, hein? Eu mantive, não perdi, mas não ganhei. Ai! O que é isso? Pode ir, pode ir, o que é isso? Rapaz! Meu Deus! Não, 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 não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, tá indo pro... Ai! Salve, rapaziada! Bora pra mais um vídeo aqui do nosso modo carreira em dupla com a patroa. Hoje o pau vai quebrar a grande prêmio do Canadá começando agora. Classificação! Vou largar na nona posição. A Williams na pista do Canadá tá bem ruim. A patroa vai largar em 10, terceira colocada. Além do carro da Williams tá ruim, a patroa tá testando ali um pedal que eu fiz uma gambiarra pra ela lá, pra ver se ela consegue ter uma frenagem melhor, mas parece que tá tendo um efeito inverso, né? Tá atrapalhando bastante. Mas não tem como trocá-la. Vai ter que ir nessa corrida com esse pedal. Depois a gente vê o que pode fazer. Então, vamos ver se ela vai sobreviver, se ela vai estar bem, né? Mas que o drama tá lançado, o drama tá. Bora pra essa corrida depois de um tempinho aí sem o modo carreira corpo. Então, já deixa o joinha humilde pra dar aquela fortalecida humilde aí. Na descrição também tem o canal da patroa. Já segue lá o canal da patroa também. E bora pra essa corrida. O pau vai quebrar. E não esquece, já comenta aí que posição você acha que a patroa vai terminar. Que eu quero ver depois. Vocês voltam no comentário e comentam se acertou ou não, viu? Que o pau vai quebrar, velho. Então, bora pra corrida. Vamos com tudo, GP do Canadá, hein? Você tá doido? Vambora, mano. Cê é louco. Ai, meu Deus. O que é isso? Quase que papo, hein? Eu mantive, não perdi, mas não ganhei. Ai. Meu Deus. Olha, que isso? Ganhou posição demais, velho. Ai, meu carro tá patinando. Vambora, cê largou bem demais. Já tá colado aqui em mim. Já tá colado aqui em mim. Ai, meu Deus. Eu tô com isso. Eu quase fui pra frente. Eu não perdi, mas não ganhei. Ai. Meu Deus. Quase que eu tô com pra frente. Que fofo. Que fofo. Eu ganhei. Eu ganhei um porcê. Ai, meu carro tá patinando. O primeiro foi decente, bom trabalho. É mesmo, nossa traseira. Dá um colade? Tá vambora, se fizer uma largada boa demais. Ok, o começo foi bom. Quase passando direto, mas... Tá valendo. O carro tá patinando a impressão. O TRS será ativado nessa volta. Você pode usá-lo quando estiver até um segundo do carro à frente na zona de TRS. Estou muito bem pro Canadá, você tá doido? Oi! O que é isso? Pode ir, pode ir. Que isso? Rapaz! Tá afusado, hein? Que isso, velho? O pé dá, velho. Legal. Que isso? Ah, vai embora. Aparentemente, você tá mais rápido. É, vai embora aí, velho. O carro pegou uma carroça. Meu carro tá... É, vai pra cima. Pera aí, que eu tô mais longe. Pera aí. É melhor o carro passar. Cara, meu... O carro tá muito lento. Tá reto. Olha isso. Carroça. Ai! Meu Deus! Que isso? Ai! É meu o que, não. Que isso? Caramba. Quase! Sua em fria agora. Olha, meu carro tá com carroça. Todo mundo tá botando de lado aqui no minho. Todo mundo tá botando de lado. Ah, que isso? Não tem nada errado com os pneus. mas o que tem no seu carro ai? não tem nada errado com os pneus, se concentre em pilotar ai, meu deus, é meu botão também, é, um botão tinho fiquem atentos a saída de frente quando estiver no vago do carro da frente bora, eu to na cola aqui do Pérez, o carro ta muito carroça o que é esse o que é que está no box que volta? o que? O que é isso? 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 Informação de Pit Stop Gap 4 voltas Eu vou na volta 8 Olha, o jeito que você está rápido Seria bom você parar na 7 A 7? Você está bem rápido Você pode dar um undercut no cara O cara não passa de 310 na reta É algo estranho então Você passa de quanto aí? Espera aí Deixa eu olhar agora Opa Opa O Corrupto da Alonso Caramba O Alonso vai Vai dar um troco depois Deixa ele quieto aí Vai para uma casinha essa Alonso Vai dar uma alonso Vai dar uma alonso Ele está na volta 7 então Ele está na volta 7 então É, pode ser o que vai fazer Vai vir rápido Estamos chegando na janela de parada Você vai de pneus duros Pneus duros? Sim Sim É que eu acabei de falar É que ganhou Tem que tomar cuidado aqui Que já rodei aqui nessa escovinha Do jeito que você está rápido Ai Para antecipado Você pode dar bom demais O que você pegou aí? Eu passei direto O que é isso? Ai meu banco está afastando Nossa meu pé está tão longe do pedal Socorro Qualquer coisa dá um pause aí E arreda o banco Ai meu banco está afastando Dá um pause aí Aperta Aperta Vou esperar Aperta 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 Você tem qual posição? Não vou nem Não estou passando Não estou fazendo nada O que? Quase Agora é só ódio Ok colega Alonso está a sua frente Não dá para ficar atrás desse carro tanto tempo Faça de tudo para ultrapassar o quanto antes E seguir o ritmo Bora Rapaz, o pó está quebrando Volta 7 Pode ir para o boxe Cuidado que limite de velocidade vai para o boxe Ai meu pé está longe Agora que eu cheguei na brincadeira Agora que eu cheguei na brincadeira Ai deixa a bateria ligada Vai para o boxe hein Ai Ai Meu Deus Meu Deus Parece que ele me atravessa ali Ai ai Acerta o banco agora hein Perfeito Libera, libera Ai eu fui pro boxe Pessoal você vai tentar dar um undercut na galera Eu acho que vai dar muito bom Tem que sair do boxe e sair igual bala Vamos ver Vem Pessoal você sabe pode pode Udia mais um botão de ultrapassar Hora de gastar parte e descer de energia Pessoal Pessoal você vai ficar na loja Pessoal vc Entendido, parando nesta volta A torna deve ir junto com você, para o boxe Lembre-se Entre no boxe, nesta volta Olho na distância até a linha de limite de velocidade Trate de não ultrapassar a velocidade Vamos lá, equipe O carro tá lento, mas o boxe tem que ser rápido Vai, equipe Vamos passar o alonso do boxe, equipe Vamos, equipe Vai lá, vamos passar o alonso do boxe Eu tô sentindo, cara Tô sentindo que não vai passar o alonso Vai, equipe Vai, equipe, bora Vambora Vai passar, vai passar Vai, vai, vai Trabalho perfeito na entrada, colega Passou não? Não passei porque o cara me segurou Quando eu bati o outro carro não tava passando Não veio a passar Essa é o MFD Vou tirar o pé do acelerador e frear com mais cuidado pra ajudar na recarga Isso, então sua volta não foi boa não Voltou colado com a Ferrari Isso, então tá bom que sua volta não foi boa Agora não foi muito boa Mas tá bom, tá na conta Eu tô na conta dele Perfeito na frente é de 1.8 segundos Perdão Na próxima corrida eu já arrumo ele Vamos embora Opa, estuva 10 minutos Olha, tá fora de chuveiro no final do... Ai, passei direito Prensa esse quadro. Prensa esse quadro. Prensa esse quadro. Região a luz. Segura. Ah, que foca, o que é, Diego? Qual é a eficácia do sexto? Não, vai pra cima, eu tô brigando com o ferrado aqui. Ok, colega. LeClex tá à sua frente. Beleza, vamos lá. Tenta a ultrapassagem e deixa esse carro pra trás. Vamos pra cima com tudo. Você tá há quanto tempo aí do quinto? Ai, colei agora. Vai pra mão, LeClex. Vai pra mão, LeClex! Uiá, o rúbido! Caraca! Opa! Isso, velho. Péssimo dia pra trocar o pedal. Ó, vamos mesmo. Ainda assim, você não tá ruim, não. Poderia ser melhor. É. Poderia. É verdade. Eu não sei como você tá andando. Qual é o carro meu aqui? Tá uma carroça. Meu carro tá literalmente uma carroça. Agora, tô colado aqui no saio de fruta. Qualquer coisa, eu vou chegar aí pra nós brigar. Ai! Merda, merda. Que isso? Ih, quebrou a asa. Quebrou a asa. Danos leves. Vi só uns detritos vindo na área. Dano leve. Então, meu louco. Então, eu invidia agora. Tem que segurar que a posição ainda tá bom. Apesar que saia... Colou na sua traseira agora, eu também coloquei. Tá amarelinho? Sim. É, você vai ter que segurar a porta 6 voltas. Parar agora não é opção, não. Então, vem com tudo pra cima. É, o... Vai ter que segurar a traseira. Tá bem, então. A gordo de DRS, tanto que isso depende do lado de dentro. Então, eu vou por fora. E aí, eu passo, saio de tudo e passo segura. Poxa, velho. Tá colado. Tá colado, pessoal. Tá bom. É, agora. Ok, não foi bem o que precisávamos, infelizmente. Mas, escuta, não se preocupa. Bola pra frente. É hora de se concentrar no resto da corrida. Beleza, velho, velho. Olha que legal. Tá com a roça. Hã? Tá com a roça pra mim. É, é, é. Me fala de carroça, não só o que eu tenho. Hoje tá uma carroça completa. Mas, nossa, é que tá bem, né? Quinto, décimo. Tipo, tá bem. O carro tá com a roça. A gente também. Quando o carro desce bom, pô, aqui o cego até pode. A gente precisa cuidar bem dela. Proteja a asa. Vamos lá. Dois ciclos, não é? É, o saio de fruta deve tentar passar agora. Ai. Frei um pouco antecipado. Pra evitar passar reto. Corre agora. Agora tá. Tá no paro reto, né? Tá no paro reto. Meu Deus. Tentar poupar a bateria pra tentar passar o sangue. Olha, vai te atacar agora, hein? Olha. Vai, isso aí. Dura ele mais uma volta pra mim aí que eu tô poupando bateria. A diferença de tempo para o carro da frente é de 2.7 segundos. Ó, 90% de bateria. Agora sim eu vou poupar. Nossa. Aí o banco só afasta. Beleza, Dias. Beleza, 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 beleza. E agora? E agora? A vontade de fruta! É esse o jogo de lazer Ótimo! Não se fala de chuva não! Ótimo! Estou boa demais! Que cesta! Ótimo! Tudo está de boa! Agora eu vou te passar Igual já era! Vou te passar O 70 Pra ficar no meu DRS Pra se defender dos tais de fruta Meu Deus! Posso senhora! Obrigada, Jeff! O Jeff! É o Jeff! Caraca! Meu Deus, cara! Vai ser reto de super ar Pô, aí você deixa o Norris na minha cola ainda? Não, não, não É o Tais Nós estamos na frente Carola, velho Eu ia voltar lá pra frente Não ia ficar Mas eu estou voltando Voltando pra uma vez Vou ficar no meio E perder a linha pra trás É o melhor aí que eu estou chegando Tá duas voltas falando isso? Tá duas voltas falando isso? Mas ele falou que só está O sol está supondo Ele, mas só estou supondo O carro está tudo quebrado O seu carro está quebrado Ele desci para o rim Tá bom demais Ele vai esticar nesse daqui Ele vai tentar me atacar no final Não, eu já estou aqui na cola dele Quem vai atacar vai ser eu Aí dá pra Eu posso segurar ele aqui Pra você Eu vou passar ele pra nós segurar Pra você ficar na frente Porque quando a sarra da quebrada Talvez ele te passe Então eu vou tentar passar e segurar Aí nós garante o P5 e o P6 Meu Deus, que curva é essa? Bora É agora, hein? Ele vai tentar ir pra cima Segura ele, hein? Rapaz Nossa, mas o carro está em carroça mesmo, cara Meu Deus Colega, última volta Vai que é sua Última volta Pode Vai que é sua Segura essas posições aí Que está bom demais, cara Nossa, agora ele vai pra cima Opa, eu não apreço aí Cadê o C, Jau? Eu estou na cola Aqui na traseira dele Poupando bateria Para dar o cu do gato Para a reta final Ai Cala a boca, Jeff Cala a boca Não quero saber não, Jeff Beleza, Jeff Última volta Não quero saber isso não, cara Meu Deus Ai, ele colou Vai fora É Spade, veja Não cola na minha morena, cara Não cola na minha morena, cara Falei na minha cabeça Meu Deus Não, 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 não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, tá de fruta Ai Boa Céu Fui, batei Caraca Segura nós aí, ó P5, P6 Segura nós Caraca Ai, véi Ufa Quatro com o muro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mino cara Que bom Liloto do dia Ô piloto do dia Oh, piloto do dia Que D, patrão, rapaziada Sem freio, maj Segura aí a Red Bull mais uma vez no Verstappen. Tem que expulsar o Verstappen no jogo, já que voltou a vencer, né, mano? Uma corrida ao grande estilo de Mikael Schumacher, no auge da carreira, vencendo de ponta a ponta sem dar nenhuma chance para os rivais. Que domínio mais do que merecido. Após a área de corrida, mano, o carro da Willis, para mim, estava uma carroça, para a patroa, ela estava com algumas dificuldades por causa do pedal dele. A Red Bull brigou feio pela primeira posição hoje. E é muito bom ver que valeu a pena. Fazem muito por esse esporte. Não tem como não ficarmos felizes com a vitória de hoje. Mas deu bom, cara. Quinto e sexto colocado é gostinho de vitória que eu estou sentindo aqui. Pela carroça que estava no carro. Pelo último momento ali, por causa do puta. Foi sangue nos olhos ali. Você está doido, rapaziada. A impressão é o Verstappen da Banguela. Não, foi normal. A impressão é o Verstappen da Banguela, entendeu? O Alonso perdeu o troco depois. Ah, não, chega para lá no Alonso.